Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, hoje a gente vai falar a respeito de uma parada muito, mas muito interessante sobre o Playstation 5, tá? O próximo console da Sony tá repleto de grandes novidades que foram mostradas e, claro, muitas delas que ainda nem sequer foram reveladas. E começando o vídeo a gente fala a respeito do design, né? Ou digamos do visual do console, que, claro, causou muita polêmica pelo fato de ser totalmente diferente daquilo que muitos esperavam. Eu, particularmente, achei muito da hora e bastante inovador, mas também não nego que os memes que a galera tava fazendo recentemente sobre ele era muito engraçado, mano. Porém, a intenção da Sony no design foi dita por Jim Ryan, né? Que o console se pareça com o móvel da sua estante ou que ele se misture ali com o design da sua sala. Vale a pena lembrar que, pelo menos até o momento desse vídeo, galera, A Sony garantiu que os consoles vão ser padrão na cor branca quando forem lançados, tá? Mas, com certeza, com o decorrer do tempo, eles também vão produzir outras cores, como a preta, que pra mim também é uma das cores mais da hora que tem. Enfim, jovens, se tratando sobre o material de marketing da Sony, a empresa parece ter vazado algumas coisas recentemente Que dá a entender ali que vai existir o PlayStation 5 preto e vermelho também. Mas, na verdade, o que vai existir, ao que tudo indica, é a possibilidade de customização na aparência do PlayStation 5, caso esse vazamento seja verdadeiro. Nessa imagem, a gente consegue ver a capa branca da parte exterior do console ali, né? Digamos que o rosto do console, né, galera? Que se trata de uma imagem da linha de produção da fábrica da China. E, julgando por essas fotos aqui, a gente vê que parece que o invólucro externo do PS5 é potencialmente removível E simplesmente apareceu em um local de uma bancada dessa fábrica. Se a gente for analisar bem, galera, isso seria bom de diversas maneiras, tá? Uma, que talvez eles irão vender capas, né, de personalização pro console. E outra, como a capa é facilmente removível, você provavelmente poderia personalizar o console da maneira que você quiser. Recentemente, tem se divulgado muitas imagens não oficiais, né, se tratando de PlayStation 5 e seu console personalizado de algum jogo ou coisa parecida. E, na minha visão, os consoles ficam realmente lindos, galera. Mas, é claro, né, vai ter aquela questão de disponibilidade, como eu falei, por isso que eu acho que isso é um tipo de benefício. Afinal, se você quiser personalizá-lo, beleza. Mas, se você quiser ter ele, né, como uma cor padrão branca ou preta ou talvez uma suposta cor que vai sair futuramente, tranquilo. Vai agradar todos de alguma forma. Mas, e aí, será que a gente vai ter isso no PS5 mesmo, hein? Eu, sinceramente, gosto da cor padrão sendo branca ou preta. Mas, se tiver a possibilidade de adições, dependendo da arte, é lógico, sempre vai ser bem-vindo, né, galera? Enfim, eu espero muito saber mais sobre isso em breve e, claro, né, poder compartilhar com vocês. Mas, eu quero saber o seguinte, o que vocês acharam dessa suposta customização? Deixa aí nos comentários e, claro, né, já fortalece o vídeo com o likezão caso você gostou. Sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.